Mais uma vez um abraço a todos. Gente, o assunto agora são as barreiras em três pontos de Santo Antônio de Jesus. Acessos fechados com gelo baiano, com cones, são 30 acessos fechados aqui em Santo Antônio. Com as barreiras, com vigilância sanitária, SMTT, polícia, são três até o momento, né? Estamos aqui na região da Sal Alto, trecho da BR-101. O outro trecho da BR-101 é na rotatória do Vila Music, próximo ao terminal rodoviário. E a outra região é a região da BR-046, ali na Avenida CM, região do posto São Jorge. Lá vai ter outra barreira também. A matéria completa você pode conferir acessando o nosso site andaiá.com.br e você está vendo aqui já o volume, como está o trânsito aqui nesse trecho. Deixa eu andar mais um pouquinho. Avenida Roberto Santos de Fundo. Você pode conferir o conhecido trecho da Sala Alto. Você já vê aí já o volume de veículos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, aqui em Santo Antônio de Jesus, capital do Recôncavo Baiano. Imagine durante o dia. Mas tudo isso para combater o Covid-19. Eu volto daqui a pouquinho de outro ponto da capital do Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus, aqui para Andaiá FM 97,1